Olá, Dino! Como vai? Quer brincar de atirar bolinhas coloridas nas bolhas com a gente hoje? Ótimo! Então vamos! Aperta o botão pra bolinha vir. Vermelha! Bolinha vermelha pra acertar as bolhas vermelhas. Muito bem, Dino! Amarela! Bolinha amarela pra acertar as bolhas amarelas. Apontar... Fogo! Bom trabalho, Dino! Verde! Bolinha verde pra acertar as bolhas verdes. Não, essas bolhas não são verdes. São azuis. Tenta de novo! Verde! Apontar... Fogo! Perfeito, Dino! Azul! Bolinha azul pra acertar as bolhas azuis. Uhul! Uhul! Demais, Dino! Laranja! Bolinha laranja pra acertar as bolhas laranjas. Parabéns, Dino! Parabéns, Dino! Bom trabalho, Dino! Você terminou o jogo de atirar bolinhas nas bolhas e ainda aprendemos muitas cores hoje. Vamos resumir? Vermelho! Amarelo! Verde! Azul! Laranja! Até logo, meus amigos! Parabéns! E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Bom, amigos? O que é isso? 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 O que é isso?